E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje, na verdade, já vou adiantando pra vocês que hoje terão dois vídeos aqui no canal, por isso que esse vídeo eu vou fazer ele sem edição, eu já tô gravando ele direto da minha webcam com o microfone, então eu vou postar ele dessa forma, porque, na verdade, eu irei falar pra vocês sobre um novo jogo de futebol que foi anunciado ontem, um novo jogo de futebol que chegará para competir e bater de frente com o eFootball e também com o FIFA, pelo menos é o que ele promete, né, cara? Eu vou passar pra vocês todas as informações que temos até o momento, né, cara? Eu já tô muito ansioso por esse jogo de futebol, principalmente pela proposta que o jogo apresenta, né, cara? Que eu tenho certeza que pra você que é fã e está muito insatisfeito com algumas coisas do FIFA, do PES e principalmente do FIFA, você vai gostar muito dessa ideia, dessa nova produção, né, rapaziada? Tô lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, lembrando, como meu canal é de futebol e de games, nós iremos trazer, assim como nós trazemos o eFootball, o FIFA, nós também iremos trazer esse novo jogo. O nome do novo jogo é Goals, Goals, eu vou explicar pra vocês já já como é que ele vai funcionar, então lembrando, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre esse novo jogo de futebol que surgiu e já tá dando o que falar, né, cara? Já tá dando o que falar. Na verdade, ele foi anunciado ontem, dia 18 de agosto e estou trazendo um hoje aqui pro canal, né? Como eu falei pra vocês, hoje terão dois vídeos, por isso que está saindo esse horário e por isso também que está sem edição, né, cara? Porque se eu editar esse, eu não vou ter tempo pra postar o outro e, sim, esse vídeo vai sair sem edição, só um bate-papo que eu vou passar as informações sobre esse novo jogo de futebol e assim que eu acabar de produzir esse, já vou postar e já vou começar a produção do outro que vai sair pela noite. Queremos falar sobre o FIFA, beleza? Tranquilo então? Fechado? Então vamos lá, vamos falar sobre esse novo game que é o Goals. Sim, o Goals foi anunciado e vai sair em breve. O que que temos sobre esse jogo, Manoela? Temos algumas informações bem interessantes, porque muitas pessoas acham que quando sai um jogo assim, é um jogo muito arcade, que nem lembra quando saiu o jogo do Super 11? Não é Super 11, cara? É do... Mano, eu esqueci o nome do jogo, cara. É daquele anime de futebol que eu esqueci o nome agora, rapaziada. Sinto muito, né, mano? Não é do Super 11, mas saiu um anime de futebol que é japonês, que é antigo, tá ligado? Que saiu um game no ano retrasado, no ano passado, se não me engano, e ele surgiu como uma ideia de competir com o FIFA Pass, né, cara? Foi um jogo pago para a antiga geração de consoles, ele surgiu como a ideia de bater de frente com o FIFA Pass, só que foi um jogo completamente diferente, tá ligado? Um jogo com poder, um jogo bem arcade, que não tinha nada de simulador, e aí, mano, esse jogo simplesmente caiu no conceito, tá ligado? Caiu no conceito. Só que esse novo jogo, o Goals, pelo que o próprio produtor falou, apesar de não termos ainda imagens de gameplay, ele falou, sim, que vai ser um jogo para competir de frente com o e-futebol e também com o FIFA. Então, basicamente, vai ser um jogo, não vai ser um jogo de diversão, que nem foi aquele outro jogo que saiu no ano passado, mas vai ser um jogo simulador, igual o e-futebol, igual o FIFA. E é claro que não vai ser igual, porque cada empresa faz o seu jogo da forma que melhor o convém. Então, teremos uma nova opção de jogo de futebol. E antes que vocês perguntem, bom, Manel, quanto ele custará? Sim, foi anunciado que o jogo será gratuito, rapaziada, o jogo será gratuito, né, mano? Então, acho que vai ser mais um concorrente para o e-futebol, porque serão dois jogos gratuitos nesse ano. E ainda não foi anunciado para quais plataformas ele será lançado, se será lançado para o PS5, sim, deve conter, porque ele já confirmou que será um novo jogo da nova geração. Eu não sei se sairá para o PS4 e Xbox One, os consoles da antiga geração devem sair para a PC também. E quem sabe também para o Switch, né, rapaziada, para o Nintendo Switch, isso também deve acontecer. Ele deve ser lançado para essas plataformas e o Xbox Series, obviamente, também deve conter esse jogo. Será gratuito? Eu não posso garantir para vocês se será 100% gratuito, se todas as coisas do jogo serão gratuitas. Talvez tenham microtransações que nem todos os jogos têm, né, rapaziada? Porque senão é realmente muito inviável para a empresa se lançar um jogo gratuito com todas as conquistas gratuitamente, né, cara? Para que o fã não tenha que pagar nada para ter alguma bonificação, alguma vantagem em relação aos outros que não compram conteúdos no game, por exemplo. E ele, é claro, como eu falei para vocês, surgiu com essa ideia. Por quê? Porque, na verdade, ele está sendo desenvolvido, rapaziada, pelo Torstenson, que é o próprio criador, né, rapaziada? Ele anunciou nas suas redes sociais esse novo jogo de futebol com o título de eSports, né, rapaziada? AAA gratuito, que é, assim, o servidor dele e também um jogo focado no eSports, nos torneios competitivos online, como é também já, como será o eFootball. Então, temos um grande concorrente para o eFootball, né, rapaziada, pela frente. E ainda, como eu falei para vocês, não foram mostradas imagens de gameplay que também não tem plataformas ou data de lançamento confirmada. Estou lendo aqui no site do Go, quem quiser ver melhor, vou estar aqui deixando aqui na descrição. E ainda não foi confirmada as plataformas dele, como eu falei para vocês, nem data de lançamento. Mas, assim como o eFootball, ele também está sendo desenvolvido há mais de três anos, rapaziada. O jogo está sendo desenvolvido e ninguém nem fazia ideia que isso iria acontecer. E ele foi anunciado apenas ontem, né, mano? Ele está sendo desenvolvido há três anos e ainda precisa, é claro, de um publisher, de um anúncio melhor e também empresa responsável pelo lançamento e o marketing dele, né, rapaziada? Ele ainda precisa disso porque ainda está tudo bem no início, apesar de o jogo estar sendo desenvolvido há três anos. Lembrando, ele ainda está no seu projeto inicial, não é que nem o FIFA, que ele já tem a base e ano após ano só vão fazendo ajustes. Não, ele está sendo produzido do zero, né, rapaziada? Nem o eFootball foi produzido do zero e está há mais de três anos, né, cara? Então, talvez tenhamos mais um ano aí para eles finalizarem e poderem lançar o jogo oficialmente. Talvez saia no final de 2022, é o que eu acho que deve acontecer, né, rapaziada? E a ideia do novo jogo, ó, agora eu acho que é o ponto mais interessante, né, cara? O ponto mais interessante, principalmente para você que é bem insatisfeito com os serviços de eFootball e principalmente do FIFA, né, rapaziada? Porque ele prometeu, sim, que vai ouvir a comunidade, né, galera? Ele vai ouvir a comunidade e ele falou que segundo o Andreas, que é o produtor, o criador dessa ideia, a ideia do novo jogo surgiu após centenas de partidas do modo Ultimate Team que o ex-profissional de Counter Strike jogou. E ele considera bem inadequado o quadro para o competitivo, né, rapaziada? Para o jogo competitivo. E ele também tem o objetivo de criar o melhor jogo de futebol virtual da história, né, cara? Considerando, é claro, maior do que tudo o feedback da comunidade e equilíbrio na economia do jogo, né, rapaziada? Então, basicamente, ele prometeu, sim, que vai ouvir o feedback da comunidade e ele acha que a forma que a EA Sports trabalha, o Tweet Team, que é o principal modo de qualquer jogo de futebol que temos atualmente, é o modo que mais vende, que mais atrai a comunidade, que mais atrai os fãs, os consumidores. Ele acha bem inadequado a forma que ele funciona. E eu concordo, né, rapaziada? Eu concordo com ele, que é bem inadequado realmente a forma que a EA Sports trabalha o Ultimate Team. Poderia ser melhor, mas é claro, como vocês sabem, mesmo que se eles melhorassem esse quadro, poderia, assim, vamos dizer que afastar alguns fãs que gostam da forma que funciona, né? Querendo ou não, tem gente que gosta e tem muita gente que consome. Mas ele, sim, falou que se considera bem inadequado. Por isso que ele teve essa nova ideia de criar esse novo jogo. Então, basicamente, ele falou que só teve essa ideia porque vê que o Ultimate Team faz sucesso e não concorda com a forma que ele funciona. Então, basicamente, ele vai fazer algo bem parecido e gratuitamente, né, rapaziada? Aparentemente, essas são as informações que temos até o momento sobre esse jogo. Ele deve sair em breve, é claro. É claro que eu vou trazendo informações assim que mais informações forem pintando na rede, né, mano? Eu vou atualizando vocês de todos os fatos, mas eu já tô bem ansioso, né, pra receber esse novo jogo de futebol que sairá em breve. Lembrando, antes que muitas pessoas comentem, ele vai ser um jogo arcade. Não, ele promete, sim, ser um novo jogo simulador. Na mesma categoria, na mesma faixa que temos o FIFA e o PES atualmente, né, cara? Então, não vai ser um jogo parecido com aquele jogo de anime japonês que saiu no ano passado, né, rapaziada? Mas sinto muito quem é fã, né, mano? Mas eu acabei esquecendo o nome agora, né, cara? Mas eu conheço e esqueci o nome, né, velho? Mas ele não vai ser dessa forma, tá? Nós trouxemos o vídeo daquele outro jogo que saiu. Nós pensávamos que seria um jogo um pouco diferente, mas acabou sendo um jogo meio... Muito arcade demais, tá ligado? E não realmente, de longe, não foi um concorrente para o eFootball e também para o FIFA, né, rapaziada? Mas vamos aguardar por esse jogo, né, mano? Em breve teremos mais informações, como eu falei pra vocês. Então, só nos resta mesmo esperar, beleza? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. Eu vou já gravar o vídeo na sequência, o vídeo que vai sair pela noite do FIFA. Eu já vou trabalhar e editar ele pra postar pra vocês logo mais, fechou? Ficou por aqui, até a próxima e... Falou!